Chantei a vida, não se move para a vida, não vou alempar a vida Não se me amou, não se me dá pra ver, não se me dá pra viver Não se me dá pra viver, não se me dá pra viver Não se me dá pra viver Mais pode aqui Não se me dá pra viver Você só gosta de ficar em lá É isso aí É isso aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho